Piracicaba e região, de uma forma que você nunca viu. Começa agora o TV USP Informa de número 66, o telejornal produzido pela Divisão de Comunicação da Exalc e TV USP Piracicaba. Ver a aplicação prática dos conceitos aprendidos em sala de aula é apenas uma dentre as diversas funções de um dia de campo. E a nossa equipe acompanhou uma professora e um grupo de alunos do Departamento de Ciências Florestais para conhecer essa atividade de perto. Confira! Nós estamos com os alunos da Engenharia Florestal que fazem a disciplina de manejo de áreas protegidas. A Flona Nacional de Ipanema, ela tem um fator histórico, muito importante, que a gente vê aqui nessa área de visitação pública e tem um fator também muito importante de proteção de águas. A aula de hoje é sobre planejamento de unidades de conservação e a gente vai falar das diferentes zonas de manejo de uma UC, de uma unidade de conservação. Essa zona é a zona histórico-cultural. Depois, mais à tarde, nós vamos visitar áreas de visitação pública, que a gente fala é a zona de uso extensivo, e uma zona primitiva, que é a de proteção mesmo dos recursos naturais. Eu acho importante porque a gente tem uma vivência, a gente vê como que funciona propriamente no campo, principalmente a parte de gestão de reservas, no caso da Floresta Nacional. A gente também está vendo várias construções históricas, que eu pelo menos achei muito legal, a gente poder ver como que era antes. Mas acho que principalmente a parte da vivência mesmo, no campo, eu acho que é muito importante, principalmente para a nossa formação, para a gente ver como que funcionam as coisas. Eu acredito que uma atividade prática, para qualquer matéria, sempre complementa o que é visto em sala. Então, quando a gente para de ver aquela teoria e ver isso na prática, a gente absorve muito mais esse conhecimento. Fica uma coisa mais, acredito eu, mais guardada na nossa mente. E vir para campo, conhecer novos lugares é sempre algo muito positivo. Acho que tira um pouco a gente da sala de aula, a gente conhece novos lugares. Então, eu gosto bastante, eu acho que é sempre algo positivo. Imagina o seguinte, você é um engenheiro florestal, você é contratado por uma empresa, e você tem que conhecer a empresa que você trabalha para a produção florestal. O engenheiro florestal pode trabalhar também com a administração de áreas protegidas. Então, isso aqui é uma área protegida, os estudantes estão vendo a sede administrativa, estão vendo os carros andando, e como que é o dia a dia de uma unidade de conservação. Daqui a pouco eles vão falar com o administrador, o gestor da UC. Então, para eles, eles são inseridos num mundo diferente de administração de recursos humanos e recursos naturais. A Floresta Nacional de Ipanema foi criada em 1992 por um decreto presidencial, e ela tem como missão proteger o Morro Araçoiaba, os remanescentes de Cerrado e Mata Atlântica que existem aqui, e também a parte cultural e histórica. Em 1817, tem o início do funcionamento da Real Fábrica de Ferro, que é um marco para a siderurgia nacional, para a própria indústria do Brasil. Então, essa área é administrada dessa forma por bastante tempo, depois se torna o Centro Nacional de Engenharia Agrícola, e depois a Floresta Nacional de Ipanema, em 1992. Então, todo esse histórico já faz a Flona um local bastante importante. Além disso, somos um importante fragmento de Mata Atlântica no interior de São Paulo, ainda mais pelo contexto regional, aqui é um fragmento que acabou ficando isolado, então isso aí traz uma importância bastante grande aqui para a Flona. Temos aqui mais de 500 espécies de vertebrados, dessas, cerca de 40 espécies têm algum grau de ameaça, então a área da Floresta Nacional de Ipanema é bastante importante para essas espécies. Além disso, aqui dentro da Flona temos 80 nascentes, pelo menos 5 rios importantes, algumas represas, o que no contexto regional a Flona é bastante importante para os recursos hídricos. Também se destaca a passagem de vários naturalistas do século XIX aqui pela Flona para descrever a biodiversidade brasileira, o que é algo de bastante orgulho para todo mundo que trabalha aqui, a gente espera conseguir retratar melhor essa história. Hoje temos, somos também um elemento importante aí no turismo regional, uma vez que temos aí duas trilhas em Mata Atlântica, temos a visitação do sítio histórico, quatro trilhas autoguiadas e no ano passado a gente fechou com uma média de 4 mil visitantes por mês. Então isso daí coloca a unidade em destaque na região, o que gera renda, ativa economia, hoje em dia o turismo é uma atividade bastante importante. Além disso, é um ponto de pesquisa dentro da região, várias universidades vêm realizar tanto aulas aqui como realizar suas pesquisas, o que é bastante importante, é uma função da unidade de conservação. Então esse arcabouço de características acaba fazendo da unidade de conservação, mesmo que pequena, algo bastante importante aí para a sociedade. E, não menos importante, todos os serviços ambientais que a Floresta Nacional presta, que é o conjunto desses elementos que eu falei, que fazem daqui um lugar bastante significante. se você não tem uma grande importância para aquela área, não tem porquê ela se torna uma unidade de conservação. você tem outro... A gente tava mudando, mas a gente tava mudando. Obrigado por assistir. A arte liberta, abre novos horizontes, expande conhecimento e promove a integração. Sabendo disso, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba investe em um projeto social junto a crianças da Rede Pública Municipal, ensinando música e muito mais. A escola recebeu o projeto com muita alegria, porque a gente sabe a importância que a música tem para a interação e para a construção da criança como indivíduo, como sujeito na sociedade. O músico William Rodrigues da Silva, chefe de naipe das violas de arco da Sinfônica de Piracicaba e professor voluntário do projeto Pequena Grande Orquestra, fala um pouco do histórico e das propostas do mesmo. Bom, primeiramente nasceu de um grupo de músicos na orquestra com o objetivo de levar música de orquestra, música clássica, para todas as crianças e os bairros das cidades mais distantes. A gente tem uma pedagogia nova, que a gente desenvolveu dentro da orquestra, o diretor pedagógico Anderson Lacerda, ele passa para a gente essa pedagogia e a gente usa de uma forma bem lúdica, usando os conceitos técnicos em formas de brincadeira para as crianças. Mas não são apenas escola e crianças que acolheram com entusiasmo o projeto. Os pais também demonstram satisfação pela participação dos filhos. Entre eles, o programador de manutenção Ediel Marcos de Macedo, pai do pequeno Ramon. O que eu percebi desde o início é o comprometimento dele com as aulas. Ele era muito disperso e a partir da hora que ele teve esse compromisso com as aulas, a mudança foi imediata. Os ensaios, ele comparece a todos os ensaios, em casa mesmo ele se dedica ao treino. Então, essa foi a maior mudança na atitude dele. E há quanto tempo ele participa do projeto? Desde o final do ano passado. Teve uma pausa no final do ano e retomou agora esse mês. Então, aproximadamente, somando tudo, dois meses. E ele está encantado com as aulas. Ele tem demonstrado muito interesse mesmo. Mas as mudanças vão além da ampliação da experiência musical dos pequenos participantes, influenciando também outras áreas da vida. A gente já percebeu bastante mudança, porque as crianças se tornaram mais organizadas, mais disciplinadas. E assim, surgiu o efeito não só nas aulas de violino, mas na sala de aula com as outras professoras também. E até mesmo no convívio deles na hora do recreio, ou mesmo em casa, porque eles aprenderam a resolver os conflitos com conversa. Porque assim, o William põe uma disciplina, e assim, a música exige, o aprendizado de um instrumento, ele exige disciplina. Então, essa disciplina acaba interferindo também na escola e na vida das crianças. Alguns tinham problemas de comportamento, né? Então, a gente vê que eles estão tendo mais respeito pela escola, pelos funcionários, tudo isso. A gente acompanha as apresentações que está tendo aqui na cidade, então, mobiliza todo mundo, né? Não é só o aluno em si. Então, todo mundo começa a comentar a respeito dos eventos que está tendo na cidade, como que foi, né? Como que se comportaram lá os alunos. Então, isso acho que é a grande mudança, assim, como um todo. Música O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Música Viajar é sempre bom. Conhecer novos lugares, novas culturas, novos aromas e sabores. Agora, quando essa viagem tem ainda uma boa dose de adrenalina, fica ainda melhor. Confira! Música Música De Piracicaba até o deserto do Atacama, de Kombi. Foi essa a aventura planejada e executada por três piracicabanos. O Fábio, o Hiroaki e o Ricardo. E eu quero começar perguntando quem é o dono dessa Kombi e quem foi que inventou essa história. Para não perder o costume, boa tarde, TV USP, né? Mas assim como todo bom japonês, a Kombi é minha. A Kombi, na verdade, foi um projeto desde adolescente, de surfista, que nem sempre tem uma Kombi na vida. Aí quando a gente conseguiu a Kombi, veio o colega que veio com uma ideia meio inusitada de fazer essa expedição. A ideia foi do Ricardo, então. A ideia foi do Ricardo. Como é que é? O louco sou eu, né? O mais louco sou eu, para fazer uma viagem de Kombi para o Chile, né? E foi fácil convencer a turma, cara? Foi rápido, foi rápido. Foi muito fácil, a gente gosta de viajar bastante, né? Então foi facinho. Foi só assim, a programação também não foi muito difícil, porque era uma aventura, então não tinha programação. Era assim, no dia, programava onde ia o seguinte. Só sabia onde saía e onde chegava. O restante é tudo ir na viagem para fazer as coisas, o roteiro na viagem. E quanto tempo de planejamento? Ah, mais ou menos. O planejamento da viagem foi uns seis meses no máximo da ideia, né? Agora, depois, o nosso planejamento foi quando que a gente vai sair e até onde a gente vai. Do resto, foi o planejamento realmente diário, assim. Saía de um lugar já pensando mais ou menos como seria o dia seguinte. Mais ou menos? Mais ou menos. Se a gente chegasse no destino que a gente queria, a gente saberia o que ia fazer no dia seguinte. Se não, a gente planejava a noite no hotel. Hiroaki, como é que foi participar dessa expedição aí com essa dupla? Foi bom um pouco. Foi bom. Um pouco? Um pouco não, foi muito bom. Os planejamentos foram eles e eu fui atrás. Atrás só, escutando e ajudando. Era o rapaz da logística. Com certeza. Comida, bebida, tudo. Era só gritar. Hiroaki, passa para a água, passa a coca. Ele veio passando para a gente ali, né? Agora, foi tranquilo, pessoal? Ou vocês chegaram a enfrentar alguma dificuldade, algum problema inesperado? Não. Por incrível que pareça, a Kombi deu show, né? Assim, foi e voltou sem nenhum problema, né? O único problema que foi, na ida, avisaram muito nós que não entraram no deserto à noite, né? Porque foi perigo de animais, tudo, né? E estava muito frio. Ela, e muito frio e muito vento, né? Ela, em primeira e segunda, foi a dor de ser descida. Uma descidona, em primeira e segunda, não descia. Travou tudo. Frio, acho que está a menos 15 graus, Fábio. Menos 15 graus. Travou. Nós travamos, a Kombi travou, mas foi. Chegou. De boa, foi. E quais foram os destinos? Por onde vocês passaram? Nosso destino era sempre planejado no dia, então saímos aqui de Piracicaba com o destino à Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu, a gente com o destino à Wanda. De Wanda, a gente foi para Corrientes. De Corrientes, Salta, Salta, São Pedro do Atacama. São Pedro do Atacama, Antofogasta. Antofogasta, que é pertinho do lado ali, a Mano del Deserto, né? Que é o destino final nosso. Depois foi a volta, que foi praticamente o mesmo caminho até São Pedro do Atacama. Depois descemos para Formosa, né? E de Formosa, a gente voltou agora depois para São Pedro de Rui Rui, Foz do Iguaçu, Londrina e Piracicaba. Esse foi o caminho. Total, quantos dias de viagem, Fábio? 17 dias de viagem. 17 dias de viagem. Muito bem vividos, com muita experiência. Isso foi muito bom. Você já está planejando alguma outra atividade desse tipo ou, por enquanto, estão descansando a primeira? Já está planejado, já o próximo, já é surpresa. É, vai vir aí em agosto, o Júlio está aí já. É surpresa, é surpresa, eu já falei. Nem a mulher dele sabe, é surpresa. Legal, jóia. Agora, fala para a gente o que mais marcou vocês na questão dessas culturas pelas quais vocês passaram, né? O que foi mais curioso, o que chamou mais atenção? Da parte, né, da Argentina, do Chile, o que mais me surpreendeu foi a questão da segurança, né? A gente sai do Brasil, a gente imagina que, principalmente a Argentina, ela seja um lugar que não transmita segurança, tanto que uma coisa engraçada foi no nosso primeiro almoço. A gente parou na estrada, a gente escutava a voz na estrada, a gente comeu super nervoso, olhando em volta para ver se tinha gente ou não. O almoço foi um miojo que a gente filmou aqui para vocês, né? Mas, assim, depois a gente percebeu que, assim, não tem esse perigo na Argentina. A gente pode parar na estrada, pode comer, tem muito guarda olhando, né? O policial rodoviário está sempre pedindo documento. Então, a sensação de segurança é muito grande, muito diferente do Brasil. Assim, além da cultura diferente, mas o que realmente me chamou a atenção, pelo momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, de insegurança, foi essa sensação boa de poder sair à noite, andar pela rua sem aquele pânico de ser assaltado, né? Então, para mim, acho que foi o que mais chamou a atenção. E qual foi o local que mais te marcou? Qual a experiência que mais te marcou nessa viagem? Para mim, me marcou bastante foi a experiência de andar numa Kombi oito horas seguidas. Bastante conforto, né? 16 também, às vezes. E dos locais que vocês visitaram, qual foi que te chamou mais a atenção, que tu mais gostou? Gostei bastante do geyser, porque eu nunca tinha visto o geyser, né? E também foi a temperatura, porque eu acho que nunca fiquei em temperatura abaixo de zero. E tu, Ricardo, o que tu mais gostou dessa viagem? O mais legal, assim, foi o céu, né? O céu do deserto Atacama é sensacional, né? Nós vamos fazer um tour noturno, né? O observatório, né? Assim, não tinha uma nuvem, não tem nada, a estrela está bem, assim, parece que foi, assim, um planetário ao céu aberto, né? Muito bonito, muito bonito. Então, resumindo, valeu a pena e vocês já estão pensando na próxima? Com certeza. Ixi, próximas e próximas e próximas, né? Agora que tem a Kombi, só faltava ela, né? Para realizar vários desejos aí, né? Agora vamos embora, planejando. E você vai continuar acompanhando. Nas próximas, a TV USP está junto e o Fábio vai continuar mandando aquele... Bom dia ou boa tarde, TV USP. Tá certo? Então a gente se encontra na próxima aventura. Parabéns, pessoal, e até a próxima. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.